Olá pessoal, boa noite, hoje é 18 de novembro de 2019, membros dessa equipe, meu esposo, Albert Vinícius Maia, Alexandre Carvalho, Luiz Gustavo, Lucas Souza, Joab, Guimarães, Lucas Davi, essa apresentação está relacionada, a Medlewari, do capítulo do livro, Apenas a Teoria, não necessita da prática, nessa apresentação, primeiramente quero agradecer, a professora, Vaninha Vieira, Disciplina Mate de 02, essa apresentação, vai para o Youtube, com a licença, Creative Commons, infelizmente Joab, Guimarães, Lucas Davi, não gravaram o áudio para apresentação e perderam, o prazo de entrega dos áudios e legendas, um aviso importante aos membros da equipe, quem quiser falar depois do vídeo fique à vontade, meu esposo não falará porque ele já deu sugestão e resposta no vídeo, meu esposo, falou que esse foi, o vídeo mais complicado de fazer, amor não se preocupe você sairá bem, fiquem com Deus, boas férias e um feliz natal, antecipado, vou para o auditório virtual, assista o desenho, educacional, agora é sua vez, Lucas Souza. Este capítulo é bem específico, se comparado aos outros, o que nos deixa mais conectados ao texto. Em engenharia de aplicação, também é falado sobre a análise e o projeto da aplicação, para desenvolvimento com componentes, métodos tradicionais de engenharia de softwares são utilizados para tal, mas ainda são considerados modelos gerados na análise e arquitetura da engenharia de domínio. Para aplicação, verifica-se se os componentes selecionados no repositório atendem às exigências e se encaixam no sistema de desenvolvimento. Após as adaptações necessárias, os componentes são testados, integrados e a aplicação testada. Um ponto a se ressaltar é a diferença entre componente e objeto. Componentes são desenvolvidos em qualquer linguagem, já objetos são instâncias de classes que podem ser usados para implementar componentes, sendo parte dos componentes. Existem os seguintes tipos de componentes. de interface com o usuário, o nome já é auto-explicativo, são também chamados de widgets e gadgets, de serviços, como acesso a banco de dados, mensagens e transações, de domínio, que são os mais difíceis de se desenvolver, adaptar e integrar a outros sistemas, já que são muito específicos, como por exemplo, um componente de reunião virtual ou edição cooperativa de documentos. Um modelo de componente é essencial, pois define padrões para implementação, documentação e interação. Podemos usar o acoplamento de componentes como exemplo. Os tipos mais comuns são cliente-servidor e publicador-ouvinte, sendo assim, tem que ser definido previamente, o que será utilizado em cada componente. Há também toolkits para desenvolvimento de aplicações com componentes, fornecendo infraestrutura e ferramentas para a montagem das aplicações. O grupo kit é um bom exemplo, sendo um dos primeiros toolkits criados em 1992. O sonho inicial do desenvolvimento baseado em componentes era a criação de um mercado global de disponibilização, venda e reuso de componentes genéricos, de modo que a construção de software se tornasse uma atividade de composição a partir de componentes pré-elaborados. A ideia se mostrou inviável na prática, pois raramente são encontrados componentes genéricos que atendam perfeitamente às necessidades do negócio, que acabam sendo muito específicas. Agora é sua vez. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Só você apresentando. Essa parte foi 4 minutos e 46 segundos de fala. Já o meu esposo, que vai apresentar depois de você, será 5 minutos e 57 segundos. Essa foi a parte mais difícil de criar as legendas. Boa sorte agora. Pode começar. Vou apresentar sobre hardware para colaboração tangível e dispositivos móveis e únicos. O hardware para colaboração tangível possibilita uma interação rica com o sistema colaborativo. Dispositivos móveis e únicos, como celulares e sensores, tornam os sistemas colaborativos acessíveis de qualquer lugar e apoiam a realização de tarefas em grupo, como o controle de acesso, o gerenciamento de gestão e o monitoramento. Dispositivos para colaboração tangível. O conceito de colaboração tangível é baseado na definição de interface tangível, que combina dispositivos físicos para a interação dos usuários. Esses dispositivos possibilitam unir as vantagens da manipulação física de objetos aos muitos estilos de interação emergentes, tais como a interação baseada em toque ou realidade aumentada e mista. Em geral, essas interfaces são estimulantes para os usuários e possibilitam novas formas de interação e colaboração. Interfaces hápticas possibilitam sentir um ambiente natural ou sintético mecânico por meio do toque, incluindo sensações de sinestesia, que é o conjunto de sensações de movimento, peso e posição percebidas por uma pessoa. Sistema que usa interfaces hápticas estende a interação e a colaboração entre os usuários, pois intensifica a sensação de imersão nas tarefas realizadas. Equipamentos como o Playstation Move ou o Kinect possibilitam a interação por meio do corpo do usuário. A interação do usuário com esses dispositivos requerjetos corporais ou manuais que são captados e interpretados pelo sistema que aciona alguma movimentação ou modificação no objeto representado na interface. Controles físicos aliados a sensores potencializam as atividades de colaboração. Por exemplo, um sensor de distância indica qual é a proximidade da mão de um participante em relação ao objeto físico que representa o objeto virtual do artefato envolvido na colaboração. Essa informação de distância indica que o participante deseja trabalhar com o objeto e, assim, o sistema aciona um mecanismo de controle de concorrência ou elemento visual que indica aos demais participantes a intenção daquele usuário em manipular o objeto. Dispositivos que possibilitam a interação por meio de toques, como meios e telas sensíveis, que são os casos do touchscreen, vêm sendo usados para apoiar a colaboração. A intenção a partir do toque se baseia em gestos usados no dia a dia, como arrastar, cutucar, circular, apontar, desenhar, entre outros. Os dispositivos que possibilitam a interação por meio de toques apoiam a interação através da movimentação na ponta dos dedos ou de canetes especiais sobre superfícies capazes de detectar o posicionamento e a pressão aplicada. Embora um tablet possibilite experimentar a interação por meio de toques em sistemas colaborativos existentes, é preciso adaptar as interfaces desses sistemas para que se tiverem proveito das novas formas de interação, novas oportunidades e inovações para a colaboração. Equipamentos com superfícies maiores, com capacidade de interação por toques, como mesas, multitóques e outros digitais, já foram projetados para uso colaborativo. Dispositivas móveis e úbicos. O avanço da tecnologia de dispositivos móveis tem possibilitado novas formas de interação. Por exemplo, as tecnologias de telefonia móvel com sensores embutidos propiciaram o desenvolvimento de interfaces com interação gestual, como apontar, tocar ou inclinar. Sistemas típicos de dispositivos móveis e úbicos incluem gerenciamento de rodas de veículos, coleta e envio de notícias em tempo real, entre outros. O paradigma tradicional da colaboração no qual os usuários interagem a partir de seus computadores de mesa é demasiadamente rígido para proporcionar um apoio adequado para ambientes em que a mobilidade tornou-se imperativa. Hardware fixo e os dispositivos móveis formam conjuntos de recursos de interação que oferecem mais conectividade e disponibilidade. A mobilidade, contudo, não se restringe ao uso de dispositivos de computação móvel como os computadores portáteis e computadores de mão. Dispositivos não convencionados como câmeras de vidro também oferecem apoio à experiência de colaboração. Os fatores que têm contribuído para a adoção e disseminação de dispositivos móveis e úbicos incluem a melhoria de comunicação sem fio, maior poder de processamento e baratamento da tecnologia. O progresso e o amadurecimento das tecnologias de comunicação sem fio, bem como as possibilidades de processamento de informações introduzidas por nanotransistores, sistemas de armazenamento de baixos consumos de energia, sensores e outras tecnologias, possibilita que os serviços computacionais sejam adaptados ao contexto, tempo e lugar onde são usados. Assim, o antigo paradigma em que as pessoas interagem unicamente com suas máquinas está sendo alterado para o paradigma da computação ubica. No ambiente em que o apoio computacional é realizado sem que seja percebido pelos usuários, o novo paradigma coloca a mobilidade e a colaboração em primeiro plano, possibilitando uma ampla variedade de cenários de uso, tanto em ambientes comerciales quanto domésticos. O uso de dispositivos móveis e úbicos em sistemas colaborativos requer a elaboração de novas técnicas que levem em consideração aspectos como conexão interminente, variabilidade das capacidades de dispositivo e disponibilidade do usuário em ambientes de computação móvel e ubico. Também é importante garantir que os sistemas sejam prontamente disponíveis ao cortejo do usuário em qualquer situação e local em que se encontre. Luiz Gustavo. Um conselho antes de ir. Embora do auditório. Nas próximas apresentações. Leve isso em consideração para sempre. Fale um pouco mais devagar. Porque existe pessoas que não vai entender por falar rápido. Por que falo isso? Existe pessoas que precisa ler as legendas, devagar para entender o assunto. Obrigada. Pode ir. Até logo. Agora é a vez do meu esposo. Albert Vinícius Maia. Mera uem. É um software para facilitar o desenvolvimento e execução de sistemas distribuídos. Consiste em uma infraestrutura para dar suporte a diversas características desejáveis para a implementação dos sistemas colaborativos. Interoperabilidade, interoperabilidade, integração, portabilidade, escalabilidade e suporte a diferentes modos de colaboração. Mera uem. Também controla processos executados em máquinas diferentes. Oferece suporte para a localização e nomeação dos recursos distribuídos e controla a consistência dos dados distribuídos. O Mera uem. Apolha o desenvolvimento de sistemas colaborativos com tecnologias que promovem a escalabilidade, a robuste e a disponibilidade. O ambiente de execução dos sistemas distribuídos apresenta grande heterogeneidade. Decorrente dos seguintes elementos. Para favorecer o desenvolvimento de sistemas colaborativos. Um Mera uem. Deve promover mecanismos para suporte a interação remota, transparência de distribuição, independência de tecnologia categorizado. Um Mera uem. Procedural. Implementa o modelo cliente, servidor e usa como primitiva de interação RPC, chamada remota de procedimento. Mera uem. Orientado a objeto. É uma evolução do Mera uem. Procedural. Procedural. Objetos disponibilizam métodos descritos por uma linguagem para definição de interface, que podem ser chamados por outros objetos. Mera uem. Orientado a mensagem. Orientado a mensagem. Dá suporte a comunicação entre os componentes de um sistema distribuído por meio da passagem de mensagem. Mera uem. Transacional. MT. MT, também conhecido como monitor de processamento de transações, após a execução de transações distribuídas. Fornece suporte a coordenação e sincronização para a execução de transações que necessitam acessar bases de dados diversas. Serviços de Mera uem. Serviço de nomes. Este é um serviço essencial para qualquer Mera uem, pois serve para dar transparência de localidade. Serviço de eventos. Promove a comunicação entre objetos fornecedores de eventos e objetos consumidores por meio da notificação de ocorrência dos eventos de interesse. Serviço de ciclo de vida. Provê operações para implementar o ciclo de vida de um objeto. Criação, destruição, movimentação e cópia. Serviço de controle de concorrência. Promove a coordenação do acesso concorrente de vários objetos a um determinado recurso compartilhado. Serviço de comunicação possibilita a troca de mensagens entre elementos. Em relação aos aspectos tecnológicos, os serviços comuns podem oferecer o suporte adequado, retirando do programador a necessidade de compreender detalhes para integrar os sistemas. A partir do momento em que os serviços são integrados, os dados associados a cada serviço poderão fazer parte de um único banco de dados. A utilização de uma infraestrutura de Meryl Way apolha o processo de integração por oferecer serviços específicos ou comuns em diferentes níveis de abstração. Esses serviços podem implementar, por exemplo, procedimentos de conversão de protocolos ou de políticas para reduzir as complexidades inerentes de integração. Sessão 21.1. Página 321. Sugestão. Onde tem escrito linguagens de programação, sugiro adicionar C++, Python, Assembly. Por que adicionar C++, Python e Assembly para os novos programadores terem facilidade em programar em um determinado software e também programação relacionada ao objeto, para ajudar a geração Y e Z? Agora é sua vez. Alexandre Carvalho. O componente de software é um pedaço de software executável com um escopo de funcionamento bem definido e que esteja em conformidade com o modelo de componentes. Malcolm Douglas McElroy introduziu o conceito de componentes e reuso de software com a ideia de que ele poderia ser construído a partir de componentes pré-fabricados durante a conferência da OTAN sobre engenharia de software em Garmisch, na Alemanha, em 1968. Foi na década de 90, motivado pelo uso de componentes de interface gráfica com o usuário, que houve um crescente interesse pelo modelo nas pesquisas acadêmicas. E já a partir de 2010, podemos encontrar muitos modelos de componentes de software bem sucedidos. Definição. Um sistema de software pode ser formado inteiramente somente por componentes que se interligam através de suas interfaces. Esse processo de comunicação entre os componentes é denominado composição. O modelo de componentes estabelece padrões bem definidos de interface, nomenclatura, interoperabilidade, composição, evolução e documentação para possibilitar a interação e a composição dos componentes de forma consistente e segura. Estes elementos devem encapsular uma série de funcionalidades, sendo cada um uma unidade independente que pode ser utilizado com outros componentes para formar um sistema maior e mais complexo. Os componentes de software são utilizados em dois contextos diferentes. Um onde componentes são partes, para criar um único executável, e no outro, cada executável é tratado como um componente em um ambiente distribuído, onde os componentes colaboram entre si. Engenharia de software baseada em componentes. A engenharia de software baseada em componentes é um ramo da engenharia de software que enfatiza a separação de preocupações com relação à ampla funcionalidade disponível em um determinado sistema de software. É uma abordagem baseada em reutilização para definir, implementar e compor os componentes independentes e fracamente acoplados em sistemas. A prática visa gerar um amplo grau de benefícios, tanto a curto quanto a longo prazo, para o próprio software e para as organizações que implementam esse software. Todos os processos do sistema são colocados em componentes separados, para que todos os dados e funções dentro de cada componente sejam semanticamente relacionados. No que diz respeito à coordenação de todo o sistema, os componentes se comunicam entre si por meio de interfaces. Quando um componente oferece serviços para o restante do sistema, ele adota uma interface fornecida que especifica os serviços que outros componentes podem utilizar e como eles podem fazê-lo. Essa interface pode ser vista como assinatura do componente. O cliente não precisa conhecer o funcionamento interno do componente para utilizá-lo. Esse princípio resulta em componentes referidos como encapsulados. No entanto, quando um componente precisa usar outro componente para funcionar, ele adota uma interface usada que especifica os serviços necessários, ou seja, isso deve estar bem definido. É preciso esforço e conscientização significativos para escrever um componente de software que seja efetivamente reutilizado. O componente precisa ser totalmente documentado, testado e robusto, com a verificação abrangente de entradas que seja capaz de devolver mensagens de erro ou códigos de retorno apropriados. Muito bem pessoal, chegamos ao final da apresentação. Joab, Guimarães e Lucas Davi não participaram dessa apresentação do vídeo. Eles terão que se apresentar manualmente na sala de aula ou ficarão sem nota. Deixo vocês por aqui. Voltarei a ser o computador. Gostei de ser um desenho humano. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.